vai ser apresentado o artigo pelo nosso residente Matheus Arantes Prata, e a gente vai ter o prazer de debater e enriquecer nossa discussão com a doutora Vivian Lerner, que é da nossa setor de coronariopatias, na enfermaria de coronárias, está com a gente há muitos anos, formou muita gente daqui já, o Matheus está tendo esse privilégio também, e contando também sempre com a presença do doutor Carlos Gunn, um dos coordenadores do evento, da nossa reunião, e que também vai enriquecer com a sua experiência clínica. Então, eu queria primeiro dar as boas-vindas para o Matheus Prata, e agradecer a disponibilidade dele. Até agora, todos os residentes que participaram dessa reunião, todos foram voluntários, e com o Matheus não foi diferente. Então, fica aqui o convite para todos os residentes que quiserem participar, enriquecer nossa discussão, vocês serão sempre bem-vindos. Vamos lá, Matheus. Obrigado, doutor Diandro, obrigado, doutor Gunn, e doutora Vivian, por ter comparecido. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que avaliou a hipótese da colchicina, em pacientes com doença coronariana crônica. A apresentação será dividida em três etapas. Primeiro, vou fazer uma introdução do porquê que essa hipótese foi formada, para, em seguida, apresentá-las o artigo e os seus resultados, e então a gente chegar na parte mais importante da aula, que é o objetivo dessas reuniões, que é a análise crítica com base na medicina baseada em evidências. O racional, por trás da colchicina, vem desde a teoria inflamatória, muito bem já descrita, desde a lesão endotelial, migração de leucócitos, a sua adesão, degranulação, macrófagos fagocitando, lipoproteínas, células espumosas, ativação de células T, tudo isso demonstrando a grande atividade inflamatória nas placas ateroscleróticas, sabendo que, quanto mais inflamação, mais instável essas placas são, e mais propensas a erosões, rupturas, podendo causar um desfecho cardiovascular. E a colchicina, de muito tempo, é também sabida um bom anti-inflamatório, usada já na gota e, para nós cardiologistas, na pericardite. Ela tem uma ação de inibir a polimerização da microtubulina, garantindo um espectro muito amplo de anti-inflamação. Ela diminui a mitose, migração dos leucócitos, e, por causa de toda essa ação, esse amplo espectro, ela tem essa atividade anti-inflamatória. Partindo disso, nas últimas décadas, vieram surgindo estudos tentando comprovar essa ação anti-inflamatória, reduzindo os desfechos cardiovasculares. Em 2013, a gente teve um primeiro estudo com a colchicina. Foi um estudo pequeno, com muito sujeito a vieses, mas que comparou a colchicina com o grupo controle, que não estava tomando nada, e se viu uma redução de desfechos cardiovasculares no grupo colchicina. Como era um artigo muito sujeito a vieses, ele apenas serviu para formular hipóteses para a gente. Continuando ao longo do tempo, em 2017, a gente teve mais um estudo relacionado à anti-inflamação, que foi o estudo Cantus. O estudo Cantus avaliou um anticorpo monoclonal que inibe diretamente a interleucina 1, o canaquimumabe, e foi demonstrado que o canaquimumabe, nas doses de 150mg e 300mg, foi eficaz para reduzir os desfechos cardiovasculares. Aqui teve um porém. Os pacientes do grupo que tomou canaquimumabe tiveram mais propensas a infecções, principalmente infecções pulmonares. Então, aqui não se justificou o risco, o benefício do canaquimumabe para os riscos. Porém, esse estudo foi uma comprovação que a gente pode tentar reduzir a atividade inflamatória para, então, tentar reduzir os desfechos cardiovasculares. No começo de 2019, uma nova droga anti-inflamatória foi testada. Foi o imunossupressor metotrexate, usado muito na lupus, na artrite reumatoide, e foi um estudo negativo. Não foi diferença no uso de baixas doses de metotrexate comparado ao placebo para desfechos cardiovasculares. O desânimo da atividade inflamatória, ela passou no mesmo ano, quando, no fim de 2019, foi publicado o primeiro grande estudo com coxicina, um estudo duplo-cego, randomizado, que testou a coxicina na fase aguda do infarto do miocárdio. E foi um estudo benéfico. Foi um estudo também publicado no New England, placebo controlado, duplo-cego, randomizado, e que mostrou que a coxicina reduziu desfechos cardiovasculares quando administradas no pós-infarto. A partir daqui, a gente partia de uma plausibilidade biológica forte, de que a coxicina, um anti-inflamatório, pode reduzir desfechos cardiovasculares. E a gente parte de estudos prévios com essa droga, já demonstrando algum efeito. Então, nós temos uma alta probabilidade, pré-teste da hipótese da coxicina, ser benéfica na doença coronariana, ser positiva. Isso é importante, porque, num caso de um estudo negativo, com a probabilidade de pré-teste da hipótese alta anteriormente, a gente diminui bastante a chance dessa hipótese ser positiva, mas a gente não vai afastá-la completamente. Porém, se nós temos um estudo bem desenhado, com baixo risco de vieses, partindo de uma probabilidade de pré-teste alta da hipótese, e vier positivo, nós podemos estar falando de um estudo confirmatório. Em novembro do ano passado, apresentado na ESC, publicado no New England ao mesmo tempo, foi divulgado o estudo da coxicina em pacientes com doença coronariana crônica, que foi um estudo positivo. E foi um estudo muito bem desenhado. Foram incluídos, inicialmente, mais de 6 mil pacientes, entre 35 e 82 anos. Eles tinham que ter doença coronariana comprovada e tinham que estar estáveis por pelo menos 6 meses. Foram excluídos pacientes renais crônicos, pacientes com insuficiência cardíaca avançada, valvopatas graves, e que tinham alguma intolerância à coxicina. Só um detalhe com relação aos renais crônicos. Os pacientes renais crônicos foram vistos, que foi vistos nos outros artigos, uma interação importante do uso da coxicina com o uso da estatina, causando muita miopatia. Então, para tirar esse fator de confusão, foram excluídos do grupo os renais crônicos. Também relacionado aos efeitos adversos da coxicina, sabemos dos efeitos gastrointestinais que ela causa, muitas vezes sendo intolerados pelos pacientes. Então, os investigadores decidiram dar a coxicina para esses 6 mil pacientes durante um mês, na dose de 0,5 miligramas, uma vez ao dia, para ver qual deles se beneficiaria, qual deles seriam tolerantes à droga. E foi observado que, após um mês, cerca de 15% resolveu sair do estudo, sendo que a maioria deles foi por intolerância gastrointestinal. Ficamos, no final, com uma amostra de 5.447 pacientes, e supondo uma incidência de desfechos de 2,6% ao ano. Estimando uma redução do risco de 30% com a coxicina, o estudo daria um poder estatístico de 90%. A partir dessa etapa, então, os participantes foram randomizados, de maneira cega, na proporção 1 para 1, entre receber coxicina, nessa dose bassa, de 0,5 miligramas uma vez ao dia, e receber placebo. Foi feito um follow-up, média de 28,6 meses, como estava programado, E os desfechos primários analisados, inicialmente, foi um desfecho primário composto, que incluía morte cardiovascular, infarto agudo miocárdio, AVC e revascularização guiada por isquemia. Os endpoints secundários, o principal endpoint secundário, foi morte cardiovascular, infarto e AVC, tirando aí a revascularização guiada por isquemia. E, a partir daí, foram elencados diversos desfechos secundários, seja a combinação de dois desses, ou avaliando eles isoladamente. E é importante citar aqui, que eles foram avaliados de maneira hierárquica. Ou seja, o desfecho secundário só seria testado se o desfecho acima dele, na classificação hierárquica, viesse positivo. Portanto, isso diminui o problema quando a gente faz múltiplas comparações de muitos desfechos ao mesmo tempo. Sendo que, se a gente testar 30 desfechos secundários, algum poderia vir ao acaso. Nós tivemos uma perda de segmento de 10% em cada grupo, semelhante, não houve diferença na perda de segmento. E essa é a tabela 1, com as características dos pacientes. A gente viu uma média de idade de 65 anos, os grupos bem homogêneos entre si, seja nas comorbidades, hipertensão, diabetes. E eu gostaria de chamar a atenção para o sexo feminino pouco representado na nossa amostra. E outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, continuando a tabela, era a gravidade dos pacientes. Cerca de 80%, mais de 80%, já tinham tido alguma síndrome coronariana prévia, ou já tinham sido revascularizados, ou cirurgicamente, ou através de intervenção percutânea. E eles também estavam muito bem medicados. Observem que quase 100% deles tomava algum tipo de antiagregante ou anticoagulante. mais de 90% estava em uso de estatina e 70% deles em uso de inibidores da ECA. Então, era uma amostra de pacientes já de alto risco, que a maioria deles em prevenção secundária, e já muito bem medicados com as drogas que nós sabemos que alteram a mortalidade. Esse foi o resultado do desfecho primário, lembrando o desfecho composto de morte, cardiovascular, infarto, AVC e revascularização guiada por isquemia. Aqui nós tivemos um hazard ratio de 0,69, um intervalo de confiança de 0,57 a 0,83, um P significativo, que deu uma redução de 31% do risco. E o endpoint secundário mais importante, que tirava de fora essa polêmica revascularização guiada por isquemia, ficavam só os desfechos morte cardiovascular, infarto e AVC, também teve um hazard ratio significante de 0,72. Essa é a tabela mostrando todos os desfechos secundários. Aqui é importante a gente ver que todos eles vieram positivos, e que foram analisados de maneira hierárquica. Gostaria de chamar a atenção aqui para a morte cardiovascular e infarto, teve uma redução significativa. Infarto isoladamente teve uma redução significativa. Mas quando a gente olhar a mortalidade geral ou mortalidade cardiovascular, nós não tivemos alteração de desfecho. Aqui são as análises de subgrupos. Não vou ficar entrando em detalhes em cada um desses subgrupos, mas é importante a gente ressaltar o tanto que os resultados foram homogêneos em maioria dos subgrupos analisados. E se a gente prestar atenção, naqueles que não atingiram o intervalo de confiança, provavelmente se deve a uma amostra pouco representada, seja pacientes femininos ou tabagistas. O mais importante para a gente, analisando esses subgrupos, é saber que, como o desfecho é favorável na maioria desses subgrupos, caso a gente esteja lidando com paciente na nossa frente que não tenha sido alencado nesse estudo, como, por exemplo, um obeso e idosos, a gente fica mais seguro de pensar como ele provavelmente se beneficiou de todos esses, ele provavelmente deve se beneficiar também. O importante quanto a gente vê os benefícios da droga é estudar os malefícios que ela pode ter causado no estudo a longo prazo da coxicina. E não se observou a diferença de desfechos da coxicina com placebo nos eventos adversos analisados, seja no diagnóstico de câncer, sem alteração significativa, na hospitalização por infecção, na hospitalização por pneumonia e por distúrbios gastrointestinais. A mialgia, que foi vista em uma interação importante com os pacientes em uso de estatina, que eram renais crônicos, não foi vista a alteração nos pacientes desse estudo. Agora, eu queria chamar a atenção, apesar de não ter achado significância, a mortalidade não cardiovascular no grupo coxicina foi maior do que no grupo placebo. 53 pacientes, uma acidência de 1,9% para 1,3% no placebo. E não atingiu significância, o intervalo de confiança de 0,99% para 2,31%. Mais para frente, a gente vai destrechar isso um pouco mais. Agora, eu já apresentei para vocês o porquê do estudo que foi feito, os resultados para a gente entrar no momento da discussão, análise crítica do estudo. Para a gente fazer a análise crítica do estudo, nós dividimos em três etapas. Primeiro, nós vamos avaliar a confiabilidade do estudo, que é a validade interna, o quão válido é esse estudo que nós estamos avaliando. Nós podemos confiar no que a gente leu? Segundo, a relevância. Nessa, a gente vai avaliar a magnitude do efeito, através do NNT e da redução relativa do risco. O quão importante é esse resultado para a gente. Enfim, a validade externa, que é a aplicabilidade, como nós podemos colocar esses resultados na nossa prática clínica. Perfeito, Matheus. Só um segundo. Desculpa te interromper. A gente está apresentando aqui com o foco principal no residente e isso aqui, pessoal, é o que a gente tem como o nosso objetivo principal. É que vocês consigam compreender que todo artigo que chega na nossa mão, a gente tem que passar por esse crivo, a gente tem que fazer essa análise em três etapas distintas. O que o pesquisador clínico faz? Ele gera conhecimento, mas quem tem o poder de interpretar esse conhecimento da maneira mais adequada para saber se tem validade para a sua prática clínica, somos nós, que estamos aqui diariamente lidando com esse tipo de paciente. Então, isso aqui é o que vocês têm que ter em mente toda vez que for pegar um artigo científico para fazer uma avaliação. Será que eu posso aplicar isso na minha prática clínica? Mas para chegar nessa etapa final, você primeiro tem que ter certeza de que o estudo tem uma validade interna, que os resultados têm uma magnitude que sejam compatíveis com o que você julga pertinente do ponto de vista clínico, ou seja, tenha uma significância clínica. E, ao mesmo tempo, você tem que ver o que o Matheus já adiantou alguns minutos atrás, se existe a possibilidade de generalizar os resultados para a sua população. Isso a gente já fala de validade externa. Então, a gente vai discutir item por item agora e o foco principal da nossa discussão é esse slide aqui. Vamos lá, Matheus. Perfeito. A gente, iniciando pela confiabilidade, então, do artigo, a validade interna. E, para isso, a gente divide em critérios primários e critérios secundários. Iniciando a avaliação dos critérios primários da confiabilidade do estudo. Primeiro, nós vamos avaliar se o estudo foi bem randomizado. Sim, o nosso estudo foi randomizado. E é importante a gente avaliar a randomização para a gente evitar vieses de confusão. Ou seja, quando a gente não randomiza amostras, as amostras do nosso estudo podem ficar muitas heterogêneas. Quando elas ficam heterogêneas, seja em fatores de risco ou algum outro motivo, os resultados desse estudo podem ser devidos às diferenças das amostras inicialmente e não do sub-tratamento estudado em si. Então, a randomização é a principal maneira de evitar essa heterogeneidade das amostras. Em seguida, nós vamos verificar se os pacientes foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão. Aqui, nós temos que avaliar a perda de segmento desses pacientes. A gente lembra lá atrás que a perda de segmento foi de aproximadamente 10% em cada grupo semelhante. Perda de segmento de 10% é uma perda de segmento aceitável. Existe uma conta que a gente não vai entrar em detalhes aqui, que a gente estima a perda de segmento aceitável a depender do número de desfechos do paciente, mas 10% é uma perda de segmento aceitável. Em seguida, o segmento foi completo. Isso está como critério primário na confiabilidade do estudo, porque se o estudo for interrompido preconcebente, ele perde de confiabilidade. A gente tem que entender o porquê que ele foi interrompido precocemente antes de confiar no estudo. E aqui a gente não teve esse problema, falou que foi completo de 28,6 meses. E por fim, análise por intenção de tratar. Aqui, na análise por intenção de tratar, é importante a gente deixar de lado as possíveis interferências nas amostras quando tem muito crossover, quando os pacientes mudam muito de um grupo para outro durante o estudo. no nosso estudo não teve crossover, então não haveria muita diferença, mas é muito importante a análise por intenção de tratar estar como critério primário na confiabilidade. Em outros momentos, a gente vai discutir ele mais à frente com o doutor Diandro. Enfim, nós conseguimos todos os critérios primários, vamos para os critérios secundários. E o primeiro critério secundário é a respeito do estudo cego. O estudo cego, ele traz uma validade para a gente de evitar vieses de desempenho da equipe para os pacientes que estão no tratamento, ou seja, o paciente está recebendo a droga, recebeu um tratamento melhor do que o que está recebendo, e até do paciente, o paciente tem uma preferência melhor por estar no grupo tratamento e, consequentemente, se esforçar melhor na sua saúde. O estudo cego, então, previne esses tipos de vieses e nosso estudo foi cego para os pacientes, para os investigadores e para as análises de dados. Por fim, se os grupos foram homogêneos, aqui nós vamos testar se a randomização foi eficaz, a gente vai olhar lá naquela tabela 1 se os grupos foram homogêneos entre si. E, por fim, os grupos foram tratados igualmente. Aqui, no estudo duplo cego, os pacientes foram, sim, tratados igualmente. Então, relembrando o nosso desenho do estudo, o estudo randomizado, um para um, duplo cego, placebo controlado, analisado por intenção de se tratar, um follow-up completo médio de 28 meses, com a perda de segmento de 10% em ambos os grupos, umas amostras bem homogêneas em todas as comorbidades, países randomizados, e até em suas gravidades e medicamentos utilizados. Matheus, você pode voltar um slide só para a gente, por gentileza? É que eu queria fazer um parênteses. Isso, essa é a nossa famosa tabela 1, que tem as características demográficas do paciente. Eu queria aqui chamar a doutora Vivian para a nossa discussão sobre a representatividade do sexo feminino, que, classicamente, costuma ser baixa nos ensaios clínicos. Eu queria que ela opinasse sobre isso, como é no dia a dia, como é a nossa enfermaria, como é no consultório, o perfil de paciente que ela tem. A gente sabe que não vai ser como a gente vê aqui no estudo, quase 85% do sexo masculino, 15% feminino, e como que isso pode impactar na nossa interpretação dos dados? Será que isso limita um pouquinho da gente trazer para o nosso consultório, para a nossa prática os achados do estudo? O que você acha, doutor? Porque, em geral, todo o estudo de doença coronária tem um menor percentual de mulheres do que de homens, mesmo porque a doença é menos prevalente na mulher. Por exemplo, em todos os bancos de dados de cirurgia de revascularização miocárdica, os homens correspondem a 70% da população e as mulheres a 30% da população. Nesse estudo, especificamente, sem dúvida nenhuma, como o Diandro chamou a atenção, a representatividade das mulheres é pequena e isso pode ser uma limitação para a aplicabilidade do resultado. Perfeito. Bom, então, com relação à confiabilidade do estudo, a gente consegue colocar um check em todos os critérios para a gente ficar seguro de confiar nos resultados que foram apresentados para a gente. E agora nós partimos para a relevância. O quão importante foi esse estudo? Qual a magnitude do efeito desse estudo? Aqui, a gente vai avaliar a dimensão do efeito do tratamento através da redução relativa do risco e do NNT. Lembrando que a redução relativa do risco a gente pega a incidência, a gente pega o hazard ratio e subtrai um sobre o risco que foi apresentado para a gente e vê o quanto em por cento nós diminuímos a chance de eventos. E o NNT tem relação com o risco absoluto. Subtrair as incidências do maior sobre o menor e a gente faz uma divisão de um de cem sobre ele para nós sabermos quantos pacientes serão beneficiados do desfecho quando a gente dá a droga. Quantos pacientes nós precisamos tratar para que um seja beneficiado? Em relação à precisão da estimativa do desfecho do efeito do tratamento é através do intervalo de confiança. O intervalo de confiança não serve só para a gente avaliar se passou ou não passou de um. Ele serve para a gente também estimar a precisão dos nossos resultados. Quanto maior esse intervalo de confiança menor é essa precisão. Ou seja, tem muitos intervalos, um desfio padrão muito elevado e quanto menor for esse intervalo de confiança, mais preciso, menos os resultados estão variando entre si. Então eu trago para vocês aquela tabela dos desfechos. Primeiro, o desfecho composto, o principal analisado. Deve uma redução relativa do risco de 31%. É uma redução importante quando nós estamos estudando medicamentos na cardiologia. e o NNT de 35%. Aqui, todo NNT menor que 50%, para nós, da cardiologia, é considerado NNT favorável. Agora, eu queria convidar para o debate o doutor Carlos Gumm. Queria a sua opinião, doutor Carlos Gumm, em relação a esse NNT. O NNT de 35%, uma redução de risco relativo de 31%. Qual a sua opinião sobre esse desfecho do ponto de vista clínico? Você, quando pega esse estudo, encontra esse resultado, fazendo essa análise mais detalhada como o Matheus mostrou? Você fica feliz quando pega um resultado como esse? Você acha que tem o potencial de impactar realmente a vida do meu paciente? É uma medicação que eu posso pensar em prescrever baseada nesse resultado? Deandro, inicialmente, eu queria realmente agradecer e falar a importância para todos os residentes desse tipo de análise. É fundamental. E a iniciativa foi do Deandro. Espalhem para o pessoal. Essa reunião está maturando. É a terceira ou quarta reunião. Vão entrar novos residentes. Isso é muito importante, principalmente essa parte, não é, Deandro? Como você bem falou. Muito bom. Se eu pego um NNT de 35% para um cardiologista, é uma coisa muito boa. Teoricamente, você precisa tratar 35 pacientes para ter uma redução de 30% de 200 points, que foi composto primário por vários sub-itens. Lembra? Tem análise individual e tem o composto. Na vida real, quando eu pego uma coisa dessa, já que tem relevância interna, confiabilidade, e estamos indo. Depois vamos ver a bendita aplicabilidade clínica, aí a coisa começa a estremecer. Quando eu vejo isso, e a Vivian também deve concordar, nossa, mãe, ah, legal, acho que eu vou dar uma droga barata, diminui 30%, o NNT de 35, vamos em frente. Mas vamos ver depois o que acontece na vida real. Desde 1916, que você mostrou nos trabalhos que saíram, 13, quando saiu para o infarto agudo os primeiros, e estamos esperando aí, cadê a colchicina? Mas depois nós vamos comentar. Pelos números, perfeito, eu daria. Mas vamos ver o que acontece na aplicabilidade, né? Perfeito. E dando continuidade, então, à relevância, aqui, tirando de lado a revascularização guiada por isquemia, só morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou AVC, nós tivemos uma redução relativa do risco de 28% e um NNT de 66. Quando a gente olha infarto agudo do miocárdio isoladamente, uma redução de 30% de infarto, um NNT de 83. Porém, nós não atingimos significância na mortalidade cardiovascular. Então, da relevância do nosso artigo, a gente parte para a aplicabilidade. Agora, como a gente vai incorporar esses resultados na prática clínica? A primeira pergunta é se os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes. e a primeira coisa que nós temos que avaliar é a respeito da gravidade dos pacientes nesse estudo com relação ao paciente que nós estamos avaliando. Nós vimos aqui que os pacientes, a maioria, estavam em prevenção secundária. Então, nós não podemos extrapolar esse estudo para pacientes com uma doença coronariana achada ao acaso que nunca teve evento prévio. Após os objetivos clinicamente relevantes foram considerados, aqui nós estamos avaliando o quão importante foram os desfechos avaliados. Aqui nós vamos separar se o estudo avaliou desfechos duros ou desfechos moles. E nós vimos que os desfechos são bem duros. Desfechos como morte cardiovascular, infarto e AVC. Tendo incluído também a revascularização guiada por isquemia, mas tirando ela de jogo também tivemos um benefício importante. Agora, a terceira e mais polêmica, se os benefícios superam os riscos do tratamento. E aqui eu trazer de volta aquela tabela, demonstrando os efeitos colaterais, os efeitos adversos, que não teve significância em nenhum deles. Normalmente, quando a gente compara risco e benefício, a gente tenta comparar o NNT com o NNH, lembrando que o NNH é o número necessário para causar dano. A gente calcula de maneira semelhante ao NNT, diminuindo a incidência de efeitos adversos do grupo placebo com o grupo tratamento. E aqui a gente não pode fazer esse cálculo porque não atingiu significância. Mas um detalhe, que o intervalo de confiança foi de 0,99 a 2,31. Se fosse 1,01 a 2,31, a manchete na Globo talvez seria que coxicina aumenta a mortalidade em 50% dos pacientes. Excelente. Eu acho que vale um debate aqui para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria a participação de vocês. Como a gente falou que o foco principal é no residente, eu vou chamar aqui pessoas que eu já conheço e que são engajadas que vão trazer respostas boas. Manu, você está na minha frente, você está olhando para mim. Eu queria que você respondesse não tem certo e nem errado. Manu, se você puder colaborar com a sua opinião para a gente aqui no microfone, se você pega esse resultado, eu vou traduzir novamente o que o Matheus falou. Vitor, você também fica à vontade. Você tem um resultado ali que você vê que cruzou a nulidade porque o intervalo de confiança foi de 0,99 até 2,31, você tendo o valor médio ali do hazard ratio de 1,51. Isso deixa você preocupado? De forma bem objetiva. Pega o microfone, levanta, é bem informal, é só para... Por que tem que falar aqui no microfone? Senão o pessoal em casa não ouve, porque está sendo transmitido pelo YouTube. Você pode responder daí para mim que eu vou traduzindo aqui para o pessoal que está escutando de casa. Vocês ficariam preocupados com esse resultado em termos de segurança? Pensar, poxa, será que se eu utilizar para o meu paciente tem o potencial de aumentar a mortalidade? Maju já está respondendo ali que ficaria preocupada. Maju respondeu dizendo que sim. E por que você acha que talvez seja preocupante isso? O que vocês refletem? Toda vez que a gente escolhe um desfecho para avaliar, você vai ter que escolher o nível de significância, o valor de P que você vai considerar como, do ponto de vista estatístico, como significativo para você dizer que não foi relacionado ao acaso, àquele achado. E aqui a gente vê que fica muito próximo, está bem próximo de um P significativo. Não é isso, Matheus? E você fica preocupado porque será que de repente se a amostra fosse maior, se o tempo de segmento fosse maior, pudesse ter um impacto diferente sobre o meu paciente? Isso a gente está falando em termos de segurança, mas isso também serve quando você está falando de eficácia, não é, doutora? Doutora Vivian, às vezes a gente pega um resultado de um estudo que a gente vê que foi negativo simplesmente porque o P foi 0,051. Mas você vê que o desenho de estudo tem uma plausibilidade biológica, que o desenho de estudo foi muito bem feito e que por algum motivo não chegou àquele valor que você tinha pré-determinado de menor que 0,05. Isso, de alguma forma, pode dizer que, ah, não, então eu não vou aplicar jamais essa medicação? Ou você chega a refletir, ver todo o estudo e ver em que cenário você poderia eventualmente aplicar? Como você interpreta isso para a gente? Não, é exatamente o que você pontuou. A gente tem que conhecer a fundo o estudo e o resultado do estudo. nós já tivemos exemplos na literatura que um estudo no primeiro período determinado não demonstrou significância, mas o feeling dos investigadores e de todos que avaliaram o estudo é de que haveria significância, tanto que alguns estudos foi estendido, o período de follow-up, e aí, sim, foi demonstrado significância, a gente já teve esse exemplo na literatura, então, sem dúvida nenhuma, o resultado não são só números, você tem que ter o conhecimento mais profundo do assunto que está sendo estudado e o feeling do que é necessário para demonstrar o resultado ou não, positivo ou não. Excelente. aqui a importância de vocês perceberem como que a prática clínica é fundamental para essa decisão terapêutica. A doutora Vivian é extremamente especializada nesse perfil de paciente, conhece a fundo o paciente que tem doença coronária crônica, já tem uma experiência de anos acompanhando e vendo a evolução de diferentes perfis de doentes, ninguém melhor do que ela nesse cenário clínico para saber interpretar poxa, isso aqui me deixa com uma pulga atrás da orelha e eu não vou ser a primeira a começar essa medicação. Não, de repente, essa medicação pode ter um sucesso se eu percebi que o perfil pior de paciente que evoluiu foram aqueles que tinham idade muito avançada e eram do índice renais crônico, se eu pegar um cara mais novinho e com uma função renal boa, talvez para ele tenha um benefício maior. Esse racional, esse pensamento crítico que a gente deseja que vocês possam ir maturando ao longo do tempo. E aqui, doutor, qual que seria, então, a sua interpretação baseada no que a gente traz agora? Eu vou falar um negócio, mas é proposital que eu falo isso. eu sou muito favorável, com certeza, à medicina baseada em evidência e a essa metodologia de análise que está sendo feita. Ok, mas isso não é tudo, pelo amor de Deus, porque você sabe que esses pacientes que entraram no estudo, muitos foram excluídos, a vida real é outra, isso tem que ser contado, sim. Quando você vê os números, vê um negócio que talvez aumente a morte em 50%, o Diandre falou, mas se o 0099 fosse para um, não esqueça que teve 10% de perdidos dos dois lados, balanceia, mas será que não pode mudar um pouco o resultado? Eu vou falar para você, por esse número aqui, 50%, eu vou morrer de morte não cardiovascular, é uma pulguinha, eu vou individualizar, eu vou ver que poucas mulheres foram tratadas, e se eu fizer uma análise crítica, eu vou ver, o racional do trabalho, Diandre, não era tudo de atividade inflamatória, colchicina, anti-inflamatório, 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 e o próprio trabalho fala como a limitação, não dosou nada de atividade inflamatória, não tem nem PCR, nem PCR dosado, será que estava inflamado como no Cantus? No Cantus foi medido, nesse aqui não, então, são coisinhas, mas esse raciocínio vocês têm que ter, quer dizer, o número não me deixaria tão tranquilo, se isso daí fosse nada, 1.09 idealmente, pô, acho que eu vou dar colchicina, mas depois eu vou perguntar para a Vivian e a gente que faz consultório, o Diandro também, veja bem, coronariopatia é estável, o Diandro, o cara não está sentindo, entre aspas, nada, está bem medicado, com estatina, com aspirina, com tudo que tem direito, puxa vida, vou dar mais uma droga, mas não estou sentindo nada, doutora, não estou sentindo nada, é que nem o Compass, o Compass de anticoagulante oral, puta, não estou sentindo nada, doutora, vou tomar um negócio que pode me dar diarreia e pode me matar 50% mais, estou sendo exagerado, mas só para a gente raciocinar, vamos ver, talvez o Diandro vai perguntar para mim, e aí Gun, depois desse trabalho você vai dar no seu consultório para os caras estáveis, coronariopatas, colchicina? Eu sou um coronariopata estável, eu tenho um estente no peito, estou estável, tomo aí minha estatina, minha aspirina, será que o Diandro vai me convencer por causa desse trabalho a tomar agora colchicina, meio miligrama por dia? I don't know, vamos ver o que nós vamos discutir aqui. Eu posso complementar, é o que o doutor Gun falou, exatamente isso que eu estou querendo complementar. Eu acho que as diretrizes terão problemas, porque eu não sei o que será indicado para o doente com DAC estável, porque, vejamos bem, o que o doente já tem que tomar atualmente? Ele tem que tomar aspirina, ele tem que tomar estatina, ele tem que tomar, com evidência um pouquinho menor, mas com evidência, os inibidores de enzima de conversão. Se ele estiver em um período que é aleatório, dois, três anos após o infarto ou após síndrome coronariana aguda, ele tem que tomar beta-bloqueador. Se ele estiver no primeiro ano após síndrome coronariana aguda, ele tem que tomar clopidogrel, ou um semelhante. Recentemente, como o Gun citou, nós tivemos o estudo COMPAS, que em dose da rivaroxabana, em dose vascular, que é de 2,5 miligramas, duas vezes ao dia, também mostrou benefício, um benefício importante, porque diminuiu morte. É muito raro uma droga ter o poder de diminuir morte cardiovascular. Então, a rivaroxabana já foi incluída na última diretriz europeia com uma indicação 2A para pacientes de alto risco. Se o doente for diabético, ele vai ter também que usar a metformina associada, por exemplo, com o SGLT2. Então, a lista dos medicamentos que o paciente terá que tomar é muito extensa. Isso se ele não tiver disfunção ventricular. Porque se ele, além disso tudo, tiver disfunção ventricular, ele vai ter que associar a medicação para disfunção ventricular. Então, na minha opinião, apesar desse estudo ter mostrado um resultado positivo, realmente foi, apesar que nos hard end points, que é o fecho secundário, o NNT é de 66, quer dizer, é um efeito não tão grande, é um efeito menor, é um efeito moderado. E já há muitos anos a gente vem se batendo com a possibilidade inflamatória dentro da doença coronária. Eu acho que, na minha opinião, ainda não há lugar para, no nosso dia a dia, introduzir a colchicina como uma droga a mais, principalmente por todas essas colocações e também porque nós teremos duas questões. Primeiro, que ela é uma droga associada a efeitos colaterais gastrointestinais, que não são raros, tanto que o estudo teve um período running para já retirar as pessoas que de cara tinham efeitos colaterais. E, segundo, você usaria para sempre a colchicina? O estudo avaliou dois anos e quatro meses, houve benefício, e aí nós iniciaríamos a colchicina e o doente ficaria pelo resto da vida. Eu vou citar mais um negócio. Posso citar? Eu acho que é legal. Eu gosto de falar um pouco da realidade, que é importante também. sabe também, talvez, eu concordo, tudo, tudo que a Vivian falou. E existe ainda mais um fator extra-ciência, que é, eu vou falar um negócio pesado aqui, estão me ouvindo aí lá fora, é a indústria, a indústria por trás, quando tem uma droga que é relativamente barata, colchicina é uma droga barata, comparado com essas coisas bastante caras que tiveram resultados bons. É difícil, às vezes, uma indústria fazer um panche mercadológico tão grande numa droga barata. para fazer com que isso rode, porque a gente sabe que por trás vem um rolo compressor para fazer a cabecinha do médico, mas vocês precisam ter essa análise crítica. Ok, eu estou falando desse outro lado, de um panche para pegar uma medicação barata, gastar bilhões para comprar uma caixinha de colchicina, que é tanto. Entendeu? Isso também tem que cair na raciocina nossa, não é, Leandro? Muito bom, perfeito. E eu chamo atenção, agora um pouquinho, para os outros. A gente tem uma plausibilidade biológica muito forte, que foi a que o Matheus explicou que tem um racional desde 16, como você citou também, doutor Gun, que é da teoria da inflamação. E aqui a gente vê a abordagem medicamentosa, com classes de medicamentos muito caras, outras mais baratas, mas que tem o intuito de intervir na inflamação. O que me deixa extremamente angustiado, doutor Gun, foi o que a doutora Vivian conseguiu aliviar um pouco, externando a opinião dela também, que é a minha, vai ao encontro da opinião dela. A gente vê cada vez mais nossas diretrizes, e aqui vai uma crítica para a nossa classe de cardiologistas, quem faz as diretrizes somos nós, vocês que estão aí na linha de frente há muito mais tempo do que eu, que se reúnem e vão debater as evidências para colocar nas diretrizes o que tem de interessante para o tratamento do doente. A gente vê que cada vez mais vai aumentando esse número de medicamentos baseados em estudos que têm um P significativo, e daí, por isso que eu repito para vocês, o estudo não é só o P, e a gente está falando de inflamação. E o que me dá uma angústia extrema? O que a gente faz de forma não medicamentosa para controlar essa inflamação? Como que está a alimentação desse paciente? Como que está o sono dele? Ele está fazendo atividade física, ele continua com sobrepeso, a gente viu que tinha em média 11% que ainda era tabagista. Então, assim, é a mesma coisa quando eu vejo um paciente que é, tem seu grau de obesidade, come mal, dorme mal, está com a pressão mal controlada, e a gente vê ele polimedicado, às vezes até com suplementos. Aí você pergunta, a impressão que dá é que está querendo plantar no deserto. É um terreno infértil. Você pensar em dar uma coxicina ou qualquer outra medicação que tenha uma via anti-inflamatória em um doente que tem um estilo de vida totalmente deletério, me desculpem, mas, na minha opinião, é jogar dinheiro fora e só pegar os efeitos colaterais dessa medicação. Eu acho que esse senso crítico, às vezes, falta até no desenho de estudo, porque a gente valoriza muito pouco as medidas não medicamentosas, as intervenções que são de estilo de vida. E quem sabe, de repente, se tivesse uma mudança de estilo de vida verdadeiramente, o resultado poderia ter sido até melhor do que a própria coxicina, como a gente já viu em alguns estudos em pacientes pré-diabéticos que começam metformina, comparado com aqueles que não fazem metformina, mas mudam o estilo de vida, 40% a mais do sucesso. Então, isso é uma reflexão que eu acho que é importante que todos nós tenhamos. Pode seguir, Matheus. Doutor, eu queria fazer uma confissão aqui, que eu tinha terminado o estudo, na hora que eu fui para preparar a apresentação, que eu li o artigo pela primeira vez, eu fiquei bastante empolgado, ainda não tinha estudado direito as medicinas baseadas em evidências, mas, mesmo assim, na hora de preparar a apresentação, vi que batia todos os critérios de confiabilidade, a mortalidade deixava a gente com o pé atrás, mas não era uma coisa tão grande, e ontem, quando eu estava repassando os slides ontem à noite, eu reparei em um achado que eu não tinha prestado atenção antes, que eu gostaria de mostrar para vocês. E, assim, eu vi algumas entrevistas, ninguém comentou sobre isso também, eu queria saber se isso tem alguma implicância para a gente. Vou deixar 30 segundos aqui para a gente dar uma olhada nessa tabela de subgrupo, e eu vou ver se tem alguma coisa que nos deixa um pouco inquietos. Pegadinha, deixa eu ver, às vezes a pegadinha, eu gosto de pegadinha, vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver o que é aqui que o Matheus quer pegar. Matheus, existia alguma coluna de P de interação ou a tabela está... Não, não, não tinha. A tabela está completa. A tabela está completa. Tem, o benefício para os pacientes da Austrália foi muito maior do que o benefício dos pacientes da Holanda. Eu achei uma disparidade, assim, muito bizarra, de 50% de redução nos pacientes da Austrália, e se a gente pegar a Holanda, que teve mais pacientes randomizados, a gente não encontrou diferença do estudo. Isso não foi citado no artigo, isso não foi citado em todas as fontes que eu dei uma procurada. Isso me deixou com mais pé atrás ainda. Não sei se na Holanda tem outros fatores anti-inflamatórios legalizados, mas... Diandro não deveria ter... Esses fatores são diferentes. Não deveria ter o P da interação? Era o que a gente esperava de encontrar. Você pegou isso no anexo, Matheus, ou foi lá no... Onde é que você conseguiu pegar essa imagem? Está no APEN, do subgrupo. Está no APEN. Deveria ter, sim, doutora. Ou embaixo, ou no letreiro, embaixo, deve ter alguma explicação do P. E, com certeza, isso é algo que a gente tem que buscar entender por quê. E, às vezes, no editorial, o New England recebe lá no editorial, olha, a gente percebeu isso daqui, por que é, e, geralmente, os autores estão retratando, explicando a possível justificativa para encontrar uma diferença tão grande como essa. Mas, muito legal que você tenha percebido isso. Primeiro que você vê que são duas regiões que são bem diferentes do nosso país, bem diferentes do Brasil, então, isso já impacta também enquanto você pensa em generalizar seus resultados, isso é uma coisa que também você tem que pensar. E essa diferença entre dois países no mesmo estudo chama a atenção. a gente já teve isso em alguns outros estudos. Não é infrequente isso acontecer. Por exemplo, só citar um estudo superimportante onde isso aconteceu, é o Freedom. Por exemplo, no estudo Freedom, quando, na análise de subgrupo, foi, só relembrando, o estudo Freedom comparou a cirurgia versus estente farmacológico para pacientes diabéticos, a mortalidade do estudo foi muito baixa, a mortalidade global, a mortalidade operatória do estudo foi muito baixa comparado ao que a gente encontra normalmente. E, quando foi feita a análise de subgrupo, foi visto que, quando você separava os Estados Unidos do resto do mundo, o benefício, o grande benefício era, nos Estados Unidos, muito menor no resto do mundo, com o P da interação positiva, quer dizer, mostrando que, realmente, o benefício era muito maior nos Estados Unidos, provavelmente, as custas de uma mortalidade operatória extremamente baixa que não tinha sido encontrada no resto do mundo. Muito bom. E aqui fica, de novo, a reflexão. A gente, às vezes, pega um estudo, doutora, que vê lá, nossa, o resultado é excelente, e a gente não parou para pensar onde foi feito. Por exemplo, você está falando de cirurgia. Quantas cirurgias por ano faz nesses locais onde foram realizados os estudos? É tanto que, quando você tem algum estudo multicêntrico, entra na análise justamente isso. Na randomização, quando você vai fazer a análise do estudo, entra como uma variável que você tem que ver justamente a qualidade existencial de cada um desses hospitais, porque isso impacta diretamente na nossa interpretação dos resultados. e eu acho que é muito válido essa discussão. Eu já vou aproveitar aqui, encerrando no nosso último minuto. Você tem mais alguma consideração, doutor? Eu tenho. Mesmo que a gente vai até 8 e 2, são 7 e 59. Do ponto de vista agora, então, prático, Matheus, o que você falaria para mim? O cara chegou no meu consultório, viu o Google, está tudo aí no Google, fala, doutor, toma isso, o que eu vou responder para ele? Vou falar, não sei, vou esperar um estudo maior. Isso aí não tem validade. Eu quero, mas eu sou paciente, eu quero saber. Toma ou não toma esse negócio? Eu tenho a minha opinião, mas o que você vai ser que é o dono da bola hoje? O meu pensamento inicial era de que a coxicina poderia ser benéfica em pacientes de muito alto risco. Por exemplo, aquele paciente que já infartou 3, 4 vezes, é estressado, inflamado, tabagista, às vezes esse paciente se beneficiaria. Mas depois, analisando principalmente esse subgrupo que me deixou muito pé atrás, eu ficaria um pouco mais com o pé atrás e não aumentaria a lista de medicamentos desse paciente. Mas esse estudo é importante porque ele comprova novamente que a gente tem que buscar mais alternativas anti-inflamatórias para o nosso paciente. Porque apesar da estatina ter esse potencial e talvez diminuir a inflamação, nós não temos nenhum medicamento específico para mirar a inflamação dos nossos pacientes, que talvez é um dos fatores de risco mais importantes deles. Então, por enquanto, você não me recomenda. Baseado no que nós temos na literatura, esses 4, 5 trabalhos, por enquanto ainda não. Eu, na minha humildade, não. Obrigado, doutor. Por enquanto, acho que eu concordo com o senhor. Por enquanto, eu concordo. Estou contigo, viu, Matheus? Eu também. Alguma consideração final, doutora Vivian? Eu acho que, diante de todos os medicamentos que já são obrigatórios na doença coronária crônica, eu acho que, nesse momento, ainda ficaria difícil você acrescentar mais um medicamento como a colchicina. Maravilha. Doutor, peguei de surpresa os residentes, agora vou pegar de surpresa a doutora Edleide aqui. A gente está fazendo aqui, doutora Edleide, uma sequência, a gente está indo, para fazer um convite, é coisa boa, a gente está fazendo uma sequência nas diferentes áreas da cardiologia, sobretudo, a partir do interesse do residente. Então, esse estudo foi um interesse pessoal do Matheus e que a gente falou, cara, é extremamente pertinente que seja discutido. A Manu, a gente discutiu um artigo que também foi bem interessante, que foi no contexto do, me relembra, Manu, foi o que a doutora Ildeus participou junto com a gente, que o Dante teve participação especial, que era a utilização de DOC em pacientes com bioprótese. Está bem, super interessante, partiu do interesse dela também, assim como o nosso primeiro estudo discutido com o Vitor, que era falando sobre inflamação, justamente a aterosclerose, inflamação, e como a gente poderia identificar melhor nossos doentes inflamados para intervir de uma maneira mais efetiva, também partiu dele o interesse. Já temos um próximo residente interessado, que é o Kelvin, ele vai apresentar o próximo artigo, e a nossa ideia é tentar trazer algo que seja das diferentes áreas. Então, já queria deixar o convite para a doutora Ildeus Leite, se estiver disposta, a gente já seleciona um artigo que seja interessante de debater a luz da medicina baseada em evidências, e aí você pode estar com a gente aqui. O desafio está aceito, doutora Ildeus Leite? Agradeço muito, então, a sua atenção, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no auditório, e quem está de casa também. A gente espera encontrar vocês daqui a quatro semanas, sempre na última quinta-feira do mês, às 7h15 da manhã. Até a próxima. Aplausos